Uma coisa tão bonita agora pra trazer pra vocês aqui É, a profissão nos permite Vamos embora Não vou falar o nome Vocês vão ver só o que tem A Gema de um Amor Lindo de Altemar e Marta Mendoza Veja só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Trocar de bem no fim Para que Maltratamos o amor O amor não se maltrata Não Para que E essa gente o que quer É viver Nossa separação Brigo eu Brigo eu Você briga também Você briga também Por coisas tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu E foi você Foi sem amor Somos sós Morremos nós E ao morrer Então é que se vê Então é que se vê Que quem morreu Fui eu Fui eu E foi você Pois em amor Estamos sós Morremos nós Morremos nós Morremos nós Morremos nós Obrigado.